DJ Elias Batidão Eu quem saia mais machucado Mas mesmo machucado busco a solução Pra gente ficar bem Mas se você parar pra pensar Igual nós dois não tem Eu sei pelo seu jeito de olhar Que você quer também Fica do meu lado Ser o seu amante e namorado Resolver na cama Nossas broncas no passado Você sabe igual nós dois não tem Dá mais uma chance que é pra gente Ficar bem Você sabe igual nós dois não tem Dá mais uma chance que é pra gente Fica do meu lado Ser o seu amante e namorado Resolver na cama Nossas broncas no passado Você sabe igual nós dois não tem Dá mais uma chance que é pra gente ficar bem Você sabe igual nós dois não tem Dá mais uma chance que é pra gente ficar bem DJ Elias Batidão, o DJ cantor do Pará Às vezes eu faço muita besteira E levo as coisas na brincadeira A dor pelando as frases pela contramão Ninguém entende meu coração Se eu quero fazer certo, acaba dando errado Nas brigas sou eu quem sai mais machucado Mas mesmo machucado busco a solução Pra gente ficar bem Mas se você parar pra pensar Igual nós dois não tem Eu sei pelo seu jeito de olhar Que você quer também Fica do meu lado, ser o seu amante e namorado Resolver na cama nossas loucas no passado Você sabe igual nós dois não tem Dá mais uma chance que é pra gente ficar bem Você sabe igual nós dois não tem Dá mais uma chance que é pra gente Fica do meu lado, ser o seu amante e namorado Resolver na cama nossas loucas no passado Você sabe igual nós dois não tem Dá mais uma chance que é pra gente ficar bem Você sabe igual nós dois não tem Dá mais uma chance que é pra gente ficar bem Elias Batidão Alô meu brother Ricardo Brito Que ele abraça